Esses turistas ficaram cara a cara com um gorila no meio da selva. Se você ama os animais, dê like neste vídeo. O que você faria se encontrasse com um gorila na sua frente? Primeiramente, você deve ficar calmo. Evite fazer movimentos bruscos ou agir de maneira ameaçadora. Evite olhar diretamente nos olhos do gorila, pois isso pode ser interpretado como um sinal de agressão. Não corra, pois isso pode desencandear um comportamento de perseguição. Não grite ou faça barulhos altos.